O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? 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 Há um lugar de um lugar que estávamos no passado. Há um lugar muito especial. O que você está falando, houve um lugar que estávamos no final. Há um lugar que estávamos no espaço. Todos os lugares estão disponíveis. Embora-lhe a gente trabalha só que trabalha no meu coração. Pelo menos, no meu próprio coração. Então, a gente trabalha num tempo. Então, eu passei mais isso para você dar uma pena. Mas o primeiro lugar, é pra ver que ele não está na casa. Mas então, vocês têm um filho de Vijayvada, dê um um descoberto de um bisqueço. É uma história que ninguém fez, não me engano, não me engano, eu, 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 Nós não sabemos se muito, mas o que é que nós somos, a gente não sabe as amigas, mas o que nós somos, a gente não sabe como a gente é como a gente. Porque eu acho que eu não sei se que eu estou falando a gente aqui. A gente tem que entender o que vocês tem que entender as amigas da turismo, a gente tem que entender como a gente tem que entender. E aí, vamos lá. Não há nada, mas não é que ele não se abençoe. Ele não se abençoe o pessoal. O pessoal não se abençoe. Ele não se abençoe. Eu não se abençoe o pessoal. Ele não se abençoe para viver em su vida. Então, eu não acredito que ninguém fique. Você também não acredito que ninguém se abençoe. Isso é um mundo que não se abençoe. Eu sou um homem que... Peraja, Peraçalgaard, disse... Amém. 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 Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 ik Então, o meu filho é tudo mais diferente. Porém, eu já fiz um desfileiro, mas não sei se a gente. Eu tenho que ter um desfileiro que o meu filho é meu filho. Eu tenho que ter um desfileiro que eu tenho que ter um desfileiro. A gente não tem um programa de vida, mas não tem um programa de vida. Eu fiz três programas de cada um dos anos de cada um dos anos. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu gostaria de fazer isso. O que é isso? Eu me lembro que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo muito, muito bem. Eu estou fazendo muito tempo. Muito obrigado. 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 Muito obrigado.